Aqui é o doutor Nonato Rodrigues, neurologista, especialista em sono. Você vai ficar com o coração disparado. Aguenta aí. Vamos lá? Vamos lá. E eu recebo o doutor Nonato, esse neurologista que tem uma especialidade em algo que é muito mais complexo do que a gente pensa em sono ou em falta de sono. Ai, é sempre bom falar com o senhor, mas é sempre, eu sempre saio remoendo um monte de coisa. Vamos falar da tal da insônia. O que é a insônia? É uma falta de sono, é temporário, é uma coisa que está vinculada a algum problema no metabolismo. O que é a insônia? Mônica, eu queria pedir um convite a sempre trazer falar com você. E a gente precisa entender para que serve o nosso cérebro. Ele é feito basicamente para que a gente sobreviva aos desafios de viver um planeta. Imagina, hoje, se você tem fome, você abre a geladeira, você tem sede, você vai no pio. Mas nem sempre foi assim. Teve uma época que a gente precisava caçar para comer, procurar uma fonte de água potável, para poder beber. E esses instintos de sobrevivência são todos eles a razão fundamental do nosso cérebro existir. Fazer com que esses instintos sejam cumpridos e a gente possa sobreviver a todo desafio. Um desafio, temperatura baixa, a gente tem que conseguir abrigo, o aconchego de um casaco. Muito bem. Enquanto isso não estiver resolvido, o nosso cérebro tem que fazer aquilo que ele sabe, quer dizer, nos manter acordados para que nós respondamos àquela necessidade. Ora, o somo é uma necessidade também, mas ele não é a primordial. Existem outras mais básicas do ponto de vista cerebral. Então, o sono virá assim que as outras necessidades, por exemplo, segurança, o nível de ruído baixo, o nível de luminosidade. Quando isso estiver equacionado, o sono virá. Quando a pessoa não dorme, provavelmente é porque houve alguma necessidade básica que não foi correspondida. Por exemplo, o indivíduo está com a bexiga cheia. Enquanto ele não for ao banheiro, ele não vai dormir. O indivíduo está com dor. Virou na cama, doeu e acordou. Porque o cérebro tem que ser despertado para ele resolver aquele problema e, voltando às condições normais, a gente poder dormir. Então, para que você é no sono? Para nos dar a energia suficiente, para repor as nossas energias, para que a nossa vigília no dia seguinte seja de melhor qualidade. Quando o indivíduo tem insônia, e aí vale parênteses para dizer que insônia pode ser uma doença e pode ser um sintoma. É um dos sintomas mais comuns dentro de um consultório médico. Um sintoma de quê? De estresse? Eu falei aqui do sintoma de dor. Doença de Parkinson, por exemplo, quem devia ter dificuldade de se virar na cama, tem insônia. Então, pode ser um sintoma e pode ser uma doença. Como doença, ela pode estar ligada diretamente a um excesso de produção de vigília. Não é falta de sono. É excesso de vigília. O sono está lá. Mas existem necessidades que não foram correspondidas, então a vigília supera. É uma reação natural. O cérebro está fazendo aquilo para o que ele foi criado. O cérebro está tentando ajudar o paciente. E, claro, o paciente pode piorar a situação com maus hábitos. Ver a televisão na cama, levar o celular para a cama, deitar na cama e começar a ficar pensando em problemas. Não consegue dormir e, no dia seguinte, em vez de acordar na hora normal, ele dá uma esticada, tentando compensar o sono que ele perdeu. Só que existem hormônios e outras atividades biológicas que, para funcionarem às oito horas de manhã, por exemplo, precisam que o indivíduo esteja acordado. O hormônio do crescimento tem uma produção de meia-noite, uma da manhã, se o indivíduo estiver dormindo. Então, com o nosso comportamento bizarro, esse comportamento nefasto do sono, a gente só está acionando o botão de vigília, desregulando a nossa homeostase, o nosso equilíbrio interno, trazendo para o cérebro a impressão de que tem alguma coisa errada. E, para resolver, ele tem que descontar acordado. Então, repetindo, insônia não é falta de sono, é excesso de vigília. Problemas no tratamento medicamentoso da insônia. A grande maioria das medicações não age no ponto que está doente, quer dizer, não age no sistema de vigília, age no sono, age no sistema do sono, que, teoricamente, é normal, porque o problema está na vigília, que é excessivo. É por isso que a maioria dos tratamentos medicamentosos para insônia puramente, insônia, não dão um resultado tão satisfatório assim. Então, como a gente faz para que o indivíduo não tenha esse excesso de vigília? Tem duas maneiras. Ou você anestesia o indivíduo, dá um propofolzinho e ele vai ter um sono muito bom. Óbvio que isso aí é um absurdo, ninguém vai fazer isso, alguns artistas americanos fizeram, morreram. Ou então a gente faz um sistema de descondicionamento da vigília. Do mesmo jeito que o indivíduo teve hábitos ruins que fizeram com que ele ficasse acordado, a gente recria esses hábitos em um outro ambiente para que ele recupere a sua capacidade de dormir. E a gente aumenta com isso a pressão fisiológica do sono. Essas técnicas se chamam terapia cognitivo-comportamental para insônia. que no mundo inteiro é o tratamento mais indicado, é a primeira linha de tratamento para a insônia. Dá um exemplo de uma técnica, de um desses técnicas, um dos exercícios. Um de umas técnicas muito frequentemente aplicadas e com uma quantidade de eficácia maravilhosa é o que se chama de restrição de tempo no leito. O indivíduo muitas vezes vai para a cama, digamos, às dez da noite e fica uma hora e meia acordado. Onze e meia da noite, então, ele dorme. Aí ele acorda, vamos supor, às cinco da manhã e fica na cama até às sete, tentando dormir de novo. Quer dizer, ele na cama esteve de dez da noite até às sete da manhã, mas ele não dormiu durante aproximadamente duas horas e meia. e dessas dez horas, nove horas que ele passou na cama, seis horas e meia é que, de fato, ele dormiu. Então, a gente procura diminuir o tempo que ele passa na cama para adequá-lo ao tempo que efetivamente ele estava dormindo. A gente chama isso, esse resultado da divisão do tempo de sono sobre tempo de cama, a gente chama de eficiência de sono. E essa eficiência de sono tem que ser acima de 85%. Então, se a gente diminuir o tempo de cama, vai fazer com que ele esteja na cama menos tempo, mas dormindo quase todo o tempo. A gente aumenta a eficiência dele para quase 100%. Isso não é fácil, mas ele tem que colaborar. Portanto, a terapia cognitivo-comportamental para insônia, que a gente vai abreviar, chamando de TCCI, só funciona se houver uma adesão e uma motivação muito grande do paciente. Só que o paciente com insônia, Mônica, ele sofre há muitos anos desse mal. Ele está cansado, ele está sofrendo. Ele chega para o médico na esperança de ter um tratamento milagroso, que não existe. E muitas vezes, esse tratamento por TCCI, que leva aí umas 4, 5 semanas para começar a funcionar, o paciente não tem paciência para aguentar esse tempo todo. E aí ele ou desiste, ou ele vai procurar um outro atendimento à base de drogas. Muitas vezes, a gente fica associado um pouco de drogas e um pouco de terapia cognitiva. Mas a longo prazo, a TCCI é o melhor tratamento para esse tipo de problema. de 10 dependentes químicos para dormir. Fazendo a TCCI, qual o percentual de abandono das drogas, de dormir normalmente? Bom, quando você fala que o indivíduo está em dependência química, abre uma outra sala... Eu estou falando de dependência química como falar de dependência. Sim, 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 dependência de drogas, de drogas para dormir. Sim, que é um dos grandes problemas que nós temos hoje, há uns dois anos, nós enfrentamos uma epidemia de uso de drogas E, de drogas que são indutores de sono. Fazendo com que os indivíduos estejam usando, não só comprimidos, mas às vezes caixas para dormir. Com as suas consequências comportamentais, profissionais, pessoais, etc. Ok. Quando se abre a porta de dependência de farmácia, de farmácia em geral, a gente abre com ela um novo mundo de transtorno da esfera mental. Esses indivíduos podem sofrer de transtornos mentais, como ansiedade, depressão, outros. E isso faz com que o tratamento da insônia não seja o tratamento da doença insônia. A insônia aí, muito provavelmente, é um sintoma dessa doença psiquiátrica de base, que precisa ser tratada separadamente. É muito complexo. É muito complexo. E, muitas vezes, o paciente vem procurar um especialista em sono na esperança de que ele seja curado de tudo. Sintoma de sono e daquilo que causou sintoma de sono ou que colaborou para ele. A gente não faz milagre. É preciso um trabalho muito íntimo entre um especialista em sono e os assistentes psiquiátricos. E os psicólogos, todos aqueles que querem trabalhar em conjunto para fazer com que esse paciente reassuma um tratamento, às vezes com antidepressivos, às vezes com antipsicóticos, não sei, aliados à terapia cognitiva, aliados ao tratamento do sono farmacologicamente. Mas nós estamos nos concentrando aqui em uma doença que tem 38% a 40% de prevalência, que é insônia. Mas o transtorno mental também causa sonolência excessiva. E aí o quadro é tão difícil de tratar e, às vezes, mais catastrófico até do que insônia. E aí esse transtorno mental, enfim, demência... Não, eu estou falando de coisas menos neurodegenerativas. Estou falando de depressão, estou falando de ansiedade, transtorno global de ansiedade. Ou seja, fechou 100% da humanidade ainda. É, nós estamos... Insônia e esses transtornos... Nós estamos no mundo que a moeda de troca é a produção. O indivíduo tem que produzir para ser considerado alguém. E, às vezes, os fins e os meios. Para isso, ele sacrifica a vida familiar, ele sacrifica os seus horários de sono, ele sacrifica um bem-estar, um bem-estar lazer, um bem-estar em contato e qualidade com a família. É preciso que a gente tenha na nossa agenda o nosso próprio nome. E, no final das contas, ele sai correndo para onde? Eu tenho um amigo que foi trabalhar em São Paulo e foi recusado. E foi recusado porque ele não queria trabalhar naqueles horários que pediam dele. E ele não entendia muito bem em São Paulo. E o sujeito falou, olha... O empregador dele, olha, aqui em São Paulo é uma cidade maravilhosa. Aqui, você quer comer pizza às três horas da manhã? Você pode pedir que venha. E esse outro que vinha no interior, esse amigo, disse... Rapaz, se algum dia eu quiser comer pizza às três horas da manhã, eu preciso de um médico. Isso é transtorno alimentar. Eu preciso de um médico. Então, nós temos que colocar a nossa vida em determinadas condições que sejam aprazíveis para a nossa qualidade. Nós não podemos querer controlar tudo. Isso é impossível. E é essa falta de visão sobre a impossibilidade de a gente controlar tudo que acelera a vigília. É um outro comportamento, para exemplificar o que você perguntou, que acelera o processo de um sonho. Ou você acha que o cérebro vai ficar em braços cruzados, vendo que o indivíduo está tentando controlar, até os pincos de chuva que caem sobre a cabeça dele. Não. O cérebro vai fazer alguma coisa. Ele vai aprender conosco, igual o cachorrinho. Filhote. Quando ele chega na sua casa, ele não sabe aonde fazer as suas necessidades. Ele tem que ensinar. Nosso cérebro também. Então, se você vai para a cama e fica pensando em problema, o cérebro vai entender que a sua cama, à noite, com aquela luminosidade, aquilo é um lugar para pensar, não é um lugar para dormir. E ele vai se acostumar a fazer aquilo. É um processo mnemônico, Mônica. Como é que você aprendeu tabuada quando você era pequena? Você decorou, você repetiu várias vezes aquela conta. Mesma coisa, repete um comportamento de insônia, você vai ter insônia. Se você repete um comportamento de vigília na sua cama, que é um lugar para o sono, você vai ter insônia. Tem um grande amigo que diz assim, se você vê demônio o dia todo, como é que você quer sonhar com o anjo? Perfeito. Ó, vou fazer minhas mudanças. São tão graves assim. Tem gente que toma caixa de remédio. Mas eu acho que a gente tem sempre que lembrar que o cérebro é um aprendiz. E a gente está aqui para ser o professor mais lúcido, mais creente, mais... E voltar ao lado da qualidade da vida. Então eu lhe agradeço muito, mais uma vez, suas palavras tão sábias de sempre. Para que a gente possa invadir o coronário especialista em sono aqui em Brasília. A clínica ainda é a... A unidade do sono de Brasília. É, a unidade do sono de Brasília. Eu acho que é o cara querido. Unidade do sono de Brasília. E é show. É dormir e a gente tem que aprender, né? Não é? Obrigado, coronário. Foi um prazer, Mônica. Obrigado a você.